Quando penso que na vida chegará o intacto Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, ressuscitou verdadeiramente Aleluia, aleluia É quarta-feira, quarta-feira da oitava da Páscoa E eu quero saudar a todos nesse espírito de ressurreição Querido povo de Deus, vamos juntos em plena semana da oitava da Páscoa Clamar, pedir, agradecer Ressuscitou verdadeiramente E hoje, quarta-feira, Nossa Senhora por excelência Pedindo Nossa Senhora da ressurreição Rogai por nós Quero saudar a todos Em plena novena, rolai as pedras do caminho Terceiro dia Quais são as pedras que você gostaria que fossem roladas do seu caminho? Saudar a você Que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar Em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saudar a você Que nos acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em Todo o País Em várias cidades Canal aberto pelas plataformas digitais Os aplicativos YouTube E o mundo inteiro E hoje Saúdo Rádio Solidariedade FM 106 Caicó Rio Grande do Norte Transmitindo Experiência de Deus Minha saudação Eduardo Dantas de Araújo Diocese de Caicó Dom Antônio Carlos Cruz Santos Seja bem-vinda Rádio Solidariedade FM 106 Caicó Rio Grande do Norte Filhos queridos Rolai as pedras do caminho Nossa Senhora Intercedei por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Hoje diante dos discípulos de Emmaus O Evangelho de hoje Somos chamados Senhor A enfrentar o nosso desânimo Eles que recuavam Eles que recuavam Recuavam para Emmaus 11 quilômetros de Jerusalém Recuavam Cansados Frustrados Descrentes Foi quando o Senhor Como forasteiro Vieste ao encontro deles Senhor Estamos como os discípulos de Emmaus A humanidade Caminha desanimada E muitas vezes no sentido contrário O sentido contrário A felicidade A realização Venha Senhor Caminhar Conosco Venha Senhor Caminhar ao nosso lado Da mesma forma hoje Dia Mundial da Saúde Queremos pedir a Tua Mãe Nossa Senhora da Ressurreição Nossa Senhora do Ressuscitado Que nos traga saúde Nossa Senhora Nossa Senhora da Saúde Pedimos neste momento Saúde aos enfermos Ser refúgio E consoladora dos aflitos Nossa Senhora Nossa Senhora da Saúde Clamamos a Tua proteção A Tua intercessão pelos doentes Junto ao Teu Filho Intercede por aqueles Que se encontram acamados Enfermos Abatidos Pelo Covid Ou outras enfermidades Desanimados em suas Enfermidades físicas Nossa Senhora do Ressuscitado Nossa Senhora da Saúde Intercede Intercede junto ao Teu Filho Também por aqueles Que estão passando por Enfermidades emocionais E espirituais Jesus Como São Pedro proclamou Passaste pelo mundo Fazendo o bem Hoje Dia Mundial da Saúde Liberta aqueles que sofrem De enfermidades emocionais Angústia, medo Desespero Desespero Depressão Desânimo Como os discípulos de Emmaus Jesus Liberta-os desta enfermidade Cura as feridas Que causam tanto mal Jesus Jesus Ressuscitado Nas suas Santas Chagas Gloriosas Vitoriosas Por intercessão De Nossa Senhora Da Saúde Faze com que os doentes Acamados Debilitados Não desanime Pedimos sabedoria Aos médicos Aos enfermeiros E a todos Que estão na linha de frente Que estão a serviço Dos enfermos Cuidadores Que possam ter serenidade Força Ânimo Coragem Preserve-os De um mal maior Pedimos pela vida espiritual Pedimos que sejam Edificados na fé Os enfermos Os cuidadores E aqueles Que lidam Com a saúde Nossa Senhora Do Ressuscitado Nossa Senhora Da Saúde Rogai por nós Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Rolai as pedras Do caminho Voltamos já E me envia Teu Espírito De luz Queridos filhos E filhas Hoje durante o programa Não só Lá no momento orante Você lembra qual foi a proposta ontem? Sacristão solta uma música de palavra O salmo de ontem nos falava Nossos pais nos contaram Salmo 44 Nossos antepassados nos contaram E eu fiz uma sugestão Que cada um pudesse Na medida do possível Escrever um pouco da sua história Fazendo uma memória Você deve ter visto isto Nas redes sociais No Instagram Twitter Youtube Tudo a serviço Da evangelização Facebook E eu começo Alguém dizendo Já tivemos vários milagres Em nossa família Um deles sou eu Que após uma pregação Sobre filhos Seria uma bênção Minha mãe resolveu engravidar Pois como ela e meu pai Haviam se casado Com uma idade mais avançada Estavam pensativos em ter filhos E assim foi Hoje estou aqui Graças a Deus E minha mãecinha do céu Também tivemos cura de um câncer E meu pai Três tumores maligros Para a honra e glória do Senhor Jesus e Nossa Senhora Giovana Ferraresi Filhos queridos É assim E eu vou trazer alguns Pena que não consigo trazer todos Mas está lá disponível É assim Que nós vamos fazendo memória Da mão de Deus Nos conduzindo Nossa vida Na mão de Deus Willington Seja bem-vindo Bom dia, padre Deus o abençoe, Willington Você fala de onde? Pato Branco, Paraná Minha saudação a Pato Branco Como é que você me acompanha ali em Pato Branco, Paraná? Por aplicativo Minha saudação a todos que acompanham pelo aplicativo Pois não, filho? Padre Padre Eu queria estar pedindo uma oração Para o meu irmão Que ele é usuário de droga Desde os 14 anos de idade Tá Eu vou falar o nome dele Porque eu não tenho problema algum com isso O nome dele é o Everton Tá O Everton Tá bom Ele está nessa vida Desde os 14 anos de idade Após a separação dos meus pais Aí a gente se separou Um filho foi para cada cidade E depois disso A gente ficou difícil de se encontrar Eu com ele E ele não gostou da separação dos meus pais Tá Ele entrou para essa vida E hoje ele está totalmente desabilitado Perdido no mundo das drogas Com quantos anos ele se encontra hoje? 23 anos 23 anos Você tem quantos? Eu tenho 21 21 Filho O nome está aqui Eu pode ter certeza Vou levar no altar do senhor E ele está aí com você Ou ele está em outro lugar? Hoje ele está em Cuiabá, no Mato Grosso Tá Vamos pedir a Nossa Senhora Hoje, quarta-feira Do ressuscitado Que peça a Jesus Que ele possa receber a graça Dessa libertação Você tem algum tipo de contato com ele? Eu converso com ele Quando é possível Todas as vezes por videochamada Entendi O nome está aqui Eu vou evitar de fazer muitas perguntas Porque Pato Branco é relativamente pequeno E não quero constranger a você e seu irmão Tá bom? Tá bom Padre, eu também queria pedir oração para minha mãe Que hoje ela se encontra com câncer de útero Porque ela foi diagnosticada há pouco tempo Vai começar um tratamento O nome dela? É Juliana Tá certo Então repita comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Ressuscitado Ressuscitado Pelas tuas chagas dolorosas e gloriosas Pelas tuas chagas dolorosas e gloriosas Curai meu irmão Curai meu irmão Curai minha mãe Curai minha mãe Peço essa graça, Senhor Peço essa graça, Senhor Não porque mereço Não porque mereço Mas pelo teu infinito amor Mas pelo teu infinito amor Amém Amém Deus abençoe o Willington De Pato Branco Ele acompanha pelo aplicativo Mas em Pato Branco também nos transmite A rádio Cidade AM 1360 de Pato Branco Minha saudação a Clóvis Santo Dom Edgar Xavier Hertel De Palmas Francisco Beltrão Escute esse testemunho por favor Oi Padre Reginaldo Eu me chamo Edna Eu sou de Passos de Minas Em 2017 eu descobri que eu estava grávida No final de 2017 Eu descobri que a minha filha era portadora da síndrome de Down E ela precisaria de uma cirurgia cardíaca quando nascesse Graças a Deus, correu tudo bem Eu pedi a São José E no dia 19 de março de 2018 Ela fez a cirurgia no dia de São José Estou muito grata a Deus Grata a São José Minha filha está ótima Graças a Deus E gostaria de dizer As mãezinhas Que tem filhos portadores De síndrome de Down Quando descobrem a gravidez Elas ficam desesperadas Que não fique Crianças portadoras dessa síndrome São as crianças mais amorosas E carinhosas São José rogou São José providenciou Fica com Deus Amém A São José rogou São José providenciou Minha saudação querida Edna E obrigado pelo sua palavra de entusiasmo E ao mesmo tempo Orientando as pessoas que tem alguém na família com síndrome de Down Em Patos de Minas Tem a TV Evangelizar Sacristão Canal 51 E a Rádio Super Patos FM 90.9 Minha saudação Edna Deus seja louvado Rosiane Que a paz de Jesus esteja com você Amém Padre Sua benção Deus a abençoe Você fala de onde Rosiane? Eu falo de Brasília Distrito Federal Minha saudação A Brasília Distrito Federal Como é que você me acompanha? Eu acompanho a experiência de Deus pela Nova Aliança E acompanho a Hora da Misericórdia pelo aplicativo Tá certo Então pela Rádio Nova Aliança AMFM E pelo aplicativo que é gratuito Para que todos possam baixar Ela acompanha a Hora da Misericórdia O Terço da Santa Echagas Diga lá Rosiane Padre em primeiro lugar é um prazer Faz dias que eu tento falar com o senhor Eu estou muito nervosa Eu tenho muitas graças Mas vou citar aqui duas Que é muito importante Muitas mesmo graças Todos os dias é graça sobre graça Amém A libertação do alcoolismo do meu pai Que foi assim que o senhor iniciou As muralhas vão cair Ele teve a recair Faz dias Eu até nem tristeci né Mas ele disse que não ia mais beber E não bebeu mesmo mais Deus seja louvado Então as muralhas As muralhas caíram Do alcoolismo Na vida do seu pai Isso padre Eu ia levar um livro Para minha mãe Quando eu cheguei lá Ela estava fazendo também Acredita? Oh Deus Que bom Porque ela mora no interior Aí a minha mãe A gente sempre sofreu muito Com o alcoolismo dele Ele colocava a gente para fora Sempre falava aqueles palavrões E a minha mãe Sempre esperando em Deus Ela falava Que um dia Ele ia para ir de bebê Certo E eu também padre Eu também sou um milagre de Deus Através de muitas orações Não sei nem falar para o senhor Qual a novena Mas eu era uma pessoa do milho Bebia muito Cheguei a me envolver com homem casado Só atraia homem casado Assim Sério filha? Entendi Entendi Certo Amém Que através também Ele está trabalhando Através de orações nossas Quando eu tinha escrito Ele estava quase um ano desempregado Louvado seja Deus, Rosiane Que vida transformada em Deus É, graça sobre graça Padre, rapidinho Eu quero pedir uma oração É porque a gente está pagando um consórcio Para a gente comprar um imóvel A gente não tem condições de De ajuntar o dinheiro todo Então a gente resolveu pagar esse consórcio E eu estou esperando ser contemplada Estava tentando ligar Desde a novena de São José Mas eu fiz Agora estou fazendo as muralhas Vão cair E nós estamos fazendo também a novena à noite De novo para São José Para que a gente possa ser contemplada Tá certo Filha, eu volto falando com você Eu só tenho que ir para o intervalo Você aguarda, por favor Aguardo, sim Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Ó Deus Nós ouvimos com os nossos próprios Ouvidos Aquilo que nossos antepassados nos contaram Foi o Salmo de ontem E nós pedimos, sugerimos Que cada um fizesse uma busca na sua história E a Lucicleide de Moura Moura, diz assim Minha mãe falava Quando não tinha nada para comer em casa Ela ia para debaixo da árvore E conversava com ela Quando terminava Sempre aparecia um anjo de Deus Para ajudar alguma coisa Alimento Lucicleide Também A Zeli Barbosa Deus fez tantas maravilhas Uma delas em 2012 Dezembro Sofri um acidente de moto Fui jogada por cima de um carro Tive somente uma fatura no pé Isso Um grande livramento de Deus comigo Estou aqui firme e forte Graças a Deus É isso aí gente Nas redes sociais Eu gosto muito da sua interação Inclusive amanhã às 19 horas Interaja pelo Instagram Pelo YouTube Perdão Amanhã YouTube De Brasília Obrigado por ter esperado Rosiane Você que me acompanha pela rádio Nova Brasília A MFM E também pelo aplicativo Então você colocou a libertação do alcoolismo do pai A sua vida foi transformada E agora caminhando para um casamento Está com um companheiro Pediu a intenção do consórcio de imóvel De um imóvel Pediu a contemplação Padre Eu quero uma oração Quero pedir que o senhor até reze comigo Porque todo mês tem um consórcio Aí eu estou pedindo a Deus Para que eu seja contemplada Para que eu tenha essa carta de crédito Nas minhas mãos Para que a gente possa pagar Já dentro da nossa casa Para ficar melhor para a gente Com certeza Rosiane Então diga São José Providenciai São José Providenciai A minha casa própria Amém Deus abençoe Rosana Oi Eu posso colocar minha irmã Rapidinho o nome dela em oração Padre Por favor É porque minha irmã É uma oração Eu quero pedir a relação dela Com o filho dela O nome da minha irmã É Rosana Rabelo Eu chamo ela para ir para a igreja Padre Agora nesse trigo pastal Ela falou que todo dia Eu invento uma missa Acredita? Isso era para mim Morar lá dentro da igreja Não sabe nem por que eu pago aluguel Tá bom É um caso sério Mas e o filho dela O Bruno Ferreira Suzano Padre Que a relação deles Não está boa É muita xingação É muita coisa ruim Padre Na vida da minha irmã E eu peço tanto a Deus Que Deus me liberta Eu chamo ela para a igreja Padre Eu sou mensageira De bastante chagas Toca o cima Eu coloco ela Vou rezar na casa dela Amém Sou associada também Deus seja louvada Então é só bênçãos A minha vida é cheia de graças Mas eu hei de conseguir alcançar Eu vou testemunhar A minha irmã Para que ela foi para o caminho de Deus Porque a minha irmã vive muito no mundo Tudo na hora de Deus E você vai poder proclamar Obrigado Senhor pela graça recebida Meu grande abraço Dom Paulo César Costa Da arquidiocese de Brasília Rosiane Deus abençoe Brasília Bíblia aberta Cartilha de oração Ó Deus Nós ouvimos com nossos próprios ouvidos Aquilo que nossos antepassados nos contaram Ouvimos falar das coisas grandes Que fizeste em tempo deles Há muitos anos Eles contaram Como expulsastes os povos pagãos E puseste o teu povo na terra deles Contaram como foi Não foi com espadas Que os nossos antepassados conquistaram aquela terra Não foi com seu próprio poder que eles venceram Eles venceram com seu poder Com sua força É assim que eu e você vamos vencer Nesse Deus do impossível Nesse Deus que tudo pode É a força do Senhor Eles venceram com o teu poder Senhor Com a tua força Assim tu mostraste teu amor por eles Tu és o nosso Rei Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Deus Tu dá a vitória ao teu povo Com teu poder venceremos o inimigo E com tua presença E com tua presença derrotaremos os adversários Não é no meu arco que eu confio Não é na minha espada que me dá a vitória Pois foste tu que nos livrastes de nossos inimigos E vencestes aqueles que nos odeiam Nós te louvaremos o dia todo Nós te somos gratos para sempre Aqui o salmista agora Agora começa E eu dizia Certamente eles tiveram Uma grande derrota Porque ele começa Mas agora Senhor Deus Tu nos rejeitaste Mas agora Senhor Estamos em plena pandemia Mas agora Senhor Temos tantas mortes Mas agora Senhor Mas agora Senhor Há tanta fome Como se fosse uma guerra Mas agora Senhor E aí o salmista começa a dizer Chega a dizer Acorda Senhor Versículo 34 Porque estás dormindo Levanta-te Não nos rejeite para sempre Porque te escondes de nós Porque esqueces dos nossos sofrimentos E das nossas aflições Nós estamos abatidos Caídos no chão Estamos vencidos Jogados ao pó Levanta-te Deus do impossível Venha ajudar-nos Salva-nos Por teu amor Nós estamos abatidos Caídos no chão Estamos vencidos Jogados ao pó Mas se tivermos essa memória Que eu tenho dito tanto De que Deus não nos abandona Nós podemos dizer Levanta-te Ajuda-nos Salva-nos por causa do teu amor Salva-nos por causa do teu amor Ah, eu creio no Deus do impossível Diga meu filho Eu creio no Deus que tudo pode Eu creio no Deus que move montanhas Neste Deus que transforma vidas Eu creio no Senhor Eu creio no Senhor O teu poder é infinito O teu poder é infinito Eu creio no Senhor Vai dizendo isso filho Retome a tua fé Retome a tua esperança Retome teu amor Retorne a tua confiança no Senhor Eu creio no Deus Que isso que eu estou passando hoje Vai terminar Não porque eu mereço Mas porque Deus nos salva Por causa do teu amor Cura a minha alma Em ti eu creio e espero o Senhor Repita essa frase Em ti eu creio e espero o Senhor Em ti eu creio e espero o Senhor Jesus das santas chagas dolorosas e gloriosas Em ti eu creio e espero o Senhor Eu vou pro intervalo e volto já Oh querido povo de Deus Como você sabe todos os dias Você pode pela TV evangelizar Acompanhe a missa às sete e meia Meio dia Geralmente eu celebro ao meio dia Temos vagas Graças a Deus Curitiba Região Metropolitana E marque a sua presença 32334884 E nós temos ainda Vaga para hoje Amanhã Inclusive as Tem a missa às 17h45 E depois Lembrando Que às 19h Sacristão 19h Nós nos encontramos Pela TV Rádio YouTube Padre Manzotti Onde você interage Batalha Libertação Por intercessão De São Pio De Pietra Eutina Filhos queridos E domingo É domingo Da misericórdia Qual é a programação Padre? A programação É a seguinte A missa Entre Televisionada E não Nós temos Nós temos Às 8h Às 11h Às 9h Às 11h Televisionada Às 8h Às 11h A partir Das 15h E eu convido você Vem comigo Às 15h Às 3h Da tarde Eu faço Abertura Fazendo Um momento Um momento Na hora Da misericórdia Com o terço Das Santas Chagas Seguido De pregação Adoração Do Santíssimo E depois A missa Vamos juntos Você vai acompanhar Pela TV Rádio Youtube Padre Manzotti A programação É intensa Convido você Às 15h Juntos Rezando Hora da misericórdia Terço Da Santa Chagas Pregação Sobre a misericórdia 17h Adoração 18h Missa Deus Santo Deus Forte E para Curitiba Região Metropolitana Estaremos distribuindo Eucaristia Das 8h Da manhã Ao meio dia É domingo Da misericórdia É domingo Da misericórdia É Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Jesus Misericordioso Tem de piedade De nós Escute esse testemunho Meu nome é Eliane De Alta Floresta Mato Grosso Minha filha Natália De 12 anos Foi diagnosticada Com tumor na cabeça Precisava de cirurgia urgente Fomos correndo para a capital Pedindo sempre para Nossa Senhora Era muito difícil Pois precisava de UTI pediátrica Com muita luta E a graça de Deus Ela foi internada com 7 dias Foi operada No dia 13 de fevereiro Foram 9 horas de cirurgia Nas mãos de Deus Ela ficou bem No terceiro dia Do pós-cirúrgico Ela precisava de outra cirurgia Para corrigir a hidrocefalia Assinei os papéis da cirurgia Que seriam as 13 horas Pedia a Jesus Misericordioso Uma gota do seu sangue Redentor Das Santas Chagas Isso Às 10 horas da manhã Fizeram o exame de tomografia E a cirurgia foi cancelada Ela foi curada Pelo sangue de Jesus Nossa Eliane Ela estava curada Começou a comer bem E recuperar De maneira impressionante A cirurgia foi um sucesso Ela está bem Sem sequelas Até a quimioterapia Que seria necessária Não foi O tumor foi totalmente retirado Para o cocino sacrifício Eliane Deus seja louvado Que o Senhor Jesus Das Santas Chagas Seja exaltado Que teve misericórdia Porque a misericórdia de Deus Nos vem pelas cinco chagas De Jesus A misericórdia de Deus Nos vem Pelo sangue derramado De Jesus Pela gota do seu sangue Pela gota de água Que nos lava Nos purifica Deus seja louvado Louvado Eliane De alta floresta Onde tem a rádio Bambina FM 96.9 Que nos transmite Pelas tuas Santas Chagas Entrego-me à família Quem você quer entregar Eu repito A misericórdia de Deus Nos vem Pelas Santas Chagas De Jesus Do seu lado aberto De onde foi plantado A chaga pela lança Jorrou água e sangue Então qual a intenção Rolar as pedras Do caminho Gente Qual a intenção Que você pede Neste ano Isto E eu serei libertado Thelma Que a paz Que a paz De Jesus Esteja com você Bom dia Seja bem-vinda Amém Padre Bom dia Você fala de onde? É Anicuz Goiás Minha saudação Anicuz Goiás E como que você me acompanha? Padre Eu vou tentar falar Que eu sou muito emotiva Mas eu vou conseguir Com fé Por favor Fale A palavra é sua Então padre Eu no momento Eu estou assistindo Pelo Facebook Tá certo Que bom Então padre Sim Eu estou com Eu estou com o filho E estou precisando Muito de oração Para ele Tá Muito mesmo O que está acontecendo Com ele filho? Olha padre Isso não é da agora Da pandemia Isso é muito tempo Já que ele vem Sendo assim Muito ansioso Ele Assim Eu preocupo muito padre Porque mãe Mãe sabe né Mãe vê tudo né Então eu sinto padre Que tem uma pedra No caminho dele Que está atrapalhando ele A viver E o que que você percebe? Olha padre Ele é um menino assim Não é sempre padre Mas ele É muito triste Sabe Ele é um rapaz De poucas amizades E assim padre Ele é um filho Tão maravilhoso Tão especial Sabe É Quantos anos ele tem Thelma? Ele tem 18 anos Tá Ele é de dentro Da igreja católica Padre Ele faz parte Do ministério Da igreja De música Tá Thelma É Você 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 tenta dialogar Com ele Já tentei padre Várias vezes Dialogar Não se abre comigo Tá Diálogo É mais do que conversa Eu sei Mas eu não desisto Sabe padre Como é o relacionamento Com o pai dele? É Padre Ele toda a vida Ele foi um menino Muito fechado Muito calado Ele conversa pouco Com o Mílio Com o pai dele Sabe? Mas ele tem um relacionamento Maravilhoso Com a família A família toda É apaixonada nele Porque ele é um menino Muito especial Entendi Você já falou pra ele Filho Você é um filho Muito especial Eu te amo Você é importante Você Já Já reforçou isso Que A tristeza Que talvez ele carrega Não será a tristeza Pra você Padre É Minha vida É falar isso pra ele Tá Ele tá fazendo Padre No momento Já tá com dois meses Ou até mais um pouco Ele tá fazendo Um tratamento Com a psicóloga Ele tá gostando muito Porque até então Ele não quer parar É sinal que ele tá gostando Que maravilha Isso é muito importante Ele precisa ter Alguém pra falar Alguém Então Neutro E que bom Que bom que vocês tomaram Essa atitude Isso Isso É porque eu preciso Muito ajudar ele Padre Sabe E com certeza Ele é muito especial Padre E você pode ter certeza Que nós vamos colocar Na presença do Senhor Pedindo Que o Divino Espírito Santo Tire essa tristeza Do coração Que foi plantada Não se sabe como Você entendeu Vamos rezar juntos agora Vamos sim Padre Nossa Senhora da Saúde Nossa Senhora da Saúde Nossa Senhora Nossa Senhora É uma mãe que te pede É uma mãe que te pede Cure meu filho Cure meu filho Peça teu filho Jesus Peça teu filho Jesus Uma gota do seu sangue Uma gota do seu sangue Que ele possa Que ele possa Sair dessa tristeza Sair dessa tristeza Desse isolamento Desse isolamento Abençoe Abençoe Meu filho Amém Meu filho Amém Telma Levaremos no altar do Senhor Tá bom querida Tá bom padre Muito obrigada Viu Que Deus abençoe você Em Anicuns Goiás Ela acompanha pelo Facebook Lá o Bispo é Dom Lindomar Mota São Luís dos Montes Belos Eu volto já Rolai as pedras Do caminho Volta comigo Aniversário da rádio Caturita FM 104.1 de Campina Grande Paraíba Também Rádio Massa FM 98.5 Santo Antônio Do Sudoeste E rádio Vale Do Açaí FM 104.9 Poção Pernambuco Aniversário do Senhor Ronald Soares Bençãos Graças do céu Quero também colocar Maria Neide Barreto Lima Teixeira Cintia Lima Jornalista Entusiasta da obra Lá na Missão Estados Unidos Faleceu Maria Neida Quero saudar Todos os jornalistas Hoje É o dia Do jornalista Todos os jornalistas Que trabalham Informando a sociedade Sobre os acontecimentos Sobre os acontecimentos Relevantes Jornalistas que tem um papel Muito importante E claro Todos os jornalistas Que nas comunidades Fazem um trabalho Jornalistas Voluntários também Mas os jornalistas católicos Que fazem um trabalho De Em meio a notícia Dar a boa notícia Edificante Que faz um bem Para trazer esperança E não tirar Não tirar a esperança Que é tão importante Nos dias de hoje Mas a todos os jornalistas Parabéns Deus os abençoe Filhos queridos Nós estamos Nós Acabamos de lançar A nova batalha Você encontra Nas livrarias Você encontra Nos sites É claro Na loja Evangelizar é preciso .com.br Barra loja 3 2 2 1 60 50 41 Mas você pode pedir Por todo o Brasil A nova batalha Um livro que trata Sobre O problema Da pandemia Um castigo Uma punição De Deus Uma correção E na dimensão Do casamento Na dimensão Da educação Dos filhos Nos problemas Econômicos As consequências As sequelas Que essa pandemia Causa Por isso Adquira Leia Como Enfrentar Esta pandemia A luz da fé A pandemia Vista Entre as duas Realidades O natural E o sobrenatural Lançado Oficialmente Segunda-feira A nova batalha Deus é maior Na batalha Deus é maior E vamos juntos Para o terceiro dia Rolai as pedras Do caminho Pedras Vão rolar Da minha História A grande Pedra Já rolou Jesus Ressuscitado Rolai As pedras Do caminho Ó Deus De grande Misericórdia E bondade Infinita Pelas Santas Chagas Gloriosas De seu Filho Venho suplicar Que faça Rolar esta Pedra Que tanto Atrapalha Minha vida Espiritual Temporal E me afasta De ti Qual a pedra Qual a pedra Do caminho Jesus Jesus Ressuscitado Por vossa Santas Chagas Gloriosas Eu clamo A vossa Misericórdia E a força Da ressurreição Rolai As pedras Do caminho Senhor Jesus Cristo Que tendo Ressuscitado Dos mortos Nos abriu As portas Da eternidade Afugentai As trevas A discórdia A desavença Rolai As pedras Do meu Caminho Da minha Família Do meu Ambiente De trabalho Senhor Jesus Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé E o Manando Tocar Em vosso Lado Aberto Curaste Da incredulidade Eu vos Peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha Falta De fé Jesus Ressuscitado Na força Da tua Ressurreição Eu clamo A vossa Misericórdia Sobre esta Causa Qual a pedra Insista Filho A pedra A ser Rolada Jesus Ressuscitado Rolai A pedra Do caminho Jesus Ressuscitado Rolai A pedra Do meu Caminho Jesus Ressuscitado Nas vossas Santas Chagas Gloriosas De infinita Misericórdia Eu clamo Eu clamo O vosso Poder O senhor Esteja Convosco Ele Ele está No meio De nós Abençoai a água A roupa A roupa A roupa dos Enfermos As fotos De família Abençoai Senhor E santificai Os que mais Precisam Os que mais Necessitam Que uma gota Do seu sangue Me recaia Jesus Das santas Chagas Me preserve De ser Contaminado Mas se eu for Que eu seja Curado Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filhos e filhas Que Deus Nos abençoe Fique na paz Até daqui a pouco Na Miss Evangelizar É prestígio Legenda Adriana Zanotto